Tá entrando? Valeu Vamos fazer o arroio Salve, salve família mateira Paramos aqui Pra tomar Uma água Uma caverna escura E cima dela Um grande morro E bem na porta dela Desce uma fonte Uma nascente De água Vinda Lá de cima Caindo Como eu já disse Na porta dessa Caverna Não sabemos o que tem lá dentro Mas é muito pequeno Muito estreito Não dá pra entrar E vamos seguir nela Cansado Toda essa trilha Desse morro Andamos bastante A deuda não tá chegando Tá entrando Ó pessoal Muito escuro Uma escuridão enorme Vamos lá né Vamos lá Vamos seguir pessoal Vamos conhecer o buraco Aqui No meio dessa massa Aqui Olha só Vamos ver o gostinho dessa água Não é ruim não Bora Vai sair meio Temos as imagens Porque eu estou levando Na mão né O aparelho Celular E Já estamos Aqui no início da caverna E vamos seguir E vamos seguir Meu Deus Ainda dá pra enxergar Nossa Eita caralho Eita caralho Eita caralho Que que nem Vamos embora Vamos embora Só um buraco Porque eu não sei Olha só A aranha Pessoal Tá vendo Ali está a minha rede Eu vou dormir aqui As minhas coisinhas Já tá aqui Já né No jeito Cobrir aqui né Então A lona Já tá Sobre Do Deildo Também Tá ali Pontinho do Deildo Aí Deildo Opa Massa né Esse acampamento Tá uma maravilha Gente Há 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabou. Tá bom aí, Delilda? Tá ótimo, né? Bora, fazer o meu. Agora é a hora que eu vou me acabar. Hum, servido? Servido, pessoal? Família? E é isso mesmo, pessoal. Noite, muita nebrina por aqui. As nossas redes já estão no local correto. Sim, já está esticadinha, prontinha só. Entrar ali e dormir. E bom dia, bom dia, família Mateira. Aqui mais um dia, acordando aqui na selva. E está uma maravilha, né? A noite foi, assim, gelada. Mas, olha, não vou pensando, imaginando que aqui é pra ser frio na rede, não. Aqui, cara, bem longe. Aqui está super bem quentinho, aquecido. Wesley, como chamamos esse instrumento? Então, é conhecido como um apito do Cariri-Chocó, né? Da etnia Cariri-Chocó. É um apito mesmo, imitando o som dos pássaros lá. E é da etnia lá de Alagoas. Olha só que legal. Mostra com detalhes pra pessoa. Vira ali em horizontal. Fala o funcionamento dele, assim, mostrando cada... Sopra aqui, né? E aí você vai dando o som aqui, ó. Conforme você puxa, vai dando o som específico. As notas. E quais são as funcionalidades que os indígenas utilizam esse instrumento, né? É a comunicação, né? Com a natureza, com os pássaros. Dizendo eles que é pra chamar a passarada, né? Bom, vamos encerrando, como eu já disse, esse dia, nesse acampamento. Vamos para o próximo, já em breve. E gratidão por tudo aqui, por toda a natureza. Por todos os guardiões aqui. E a vocês que estão assistindo. Mais uma vez, eu relembro vocês. Inscreva no canal. Deixe o seu like. E também, seu comentário. Manda uma sugestão aí, Marconi, isso tinha que melhorar aqui, eu fazer isso, fazer... Deixa lá um comentário. Ô, Marconi, bom, gostei, tal, tudo mais. Na telinha do vídeo, o nosso Pix. Pra nos ajudar. A gente sempre precisa de apoio, ajuda, né? O Pix é marconioliveira73, arroba gmail.com A gente sempre precisa de apoio, ajuda, né? E aí E aí E aí E aí